Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol vai Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol vai Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Obrigado.